A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso ai Agora a CIDADE NOite A CIDADE NOite 2 horas da manhã A cidade é de casa, curti o samba, o show, o sacote é muito bom, curti muito, eu e meu namorado e os amigos, eu e o Jaú aí, o friozão bom, me lembrei na dor. A cidade é muito bom, me lembrei na dor. A cidade é muito bom, me lembrei na dor. A cidade é muito bom, me lembrei na dor. A cidade é muito bom. 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 A cidade é muito bom.